Bom, vamos para o próximo casal, porque aí o que aconteceu? Rolou todo esse climão, ficou uma situação muito delicada e eles decidiram chamar quem para elevar o astral do episódio? A rainha desse reality show, né, gente? Vamos lá! Renata e Alexandre! Ela é assim, entrega o prêmio para ela de protagonista. Olha, eu queria deixar claro que desde o primeiro minuto eu defendi a Renata, se ela errou, foi porque ela estava tentando acertar. E assim, nesse reencontro, Renata se confirmou aí a rainha do reality, entendeu? E eu estava certa desde o início. Todo mundo chama ela de vilã, péssima, ruim. Mas no fim, ela foi a nossa queridinha. Ela é a Renata. Gente, eu não concordo, mas ok, respeito sua opinião. Está tudo certo. Eu concordo. Ela começou a participação dela nesse reencontro fazendo isso aqui, ó. Mostra a foto, diretor. Beijão que ela tacou no Alexandre. Porque para a gente relembrar... Meu Deus! É, tele língua no microfone! Para a gente relembrar, os dois não se casaram, né? Casaram? Casaram? Foi o Patrick que não casou. Ah, é, eles se casaram. Desculpa, eu já confundi com o spoiler que você trouxe de que eles não estavam mais casados. Exato, exato. E a Dani errou. Não, a Dani errou. Calma aí, vamos lá. 50 e 50. 50 e 50. Eles têm um relacionamento não monogâmico, como disse Renata. Com ajustes. Com ajustes. Também não é não monogâmico. Ai, que absurdo. Não vamos rotular. Eu não acho que eles estão casados, não. Eu acho que ela está mesmo aí surfando, indo e se divertindo. Não, eles continuam casados, não se divorciaram. Eles estão fazendo tipo. Quem vai, né, fazendo tipo? Eu estive lá, eu estive... Ah, é, ele viu, gente, coisas. Sem querer, tá? Não foi por querer. Informações. É porque ele é uma pessoa muito bem relacionada. Muito bem relacionada. Que está em eventos, eventos da rota classe, paulação. O homem que vai atrás da sua pauta. No Campo Belo. Você vê que eu não preciso nem ir atrás. A pauta veio até mim, no momento onde eu estava me divertindo. Imagina ele de folga pensando, meu Deus. Eu estava lá, gente, num bar na Zona Norte de São Paulo, onde tem roda de samba. É um bar que reúne a elite da Zona Norte Paulistana. E, sem querer, quando eu olho, quem está lá? A rainha. Renata e Alexandre. Se beijando, você viu isso? Se beijando, claro, curtindo. Juntos. Não, eles estavam na mesma galera ali. Participando da mesma galera. Mas, assim, claramente, não sei. Não sei o que é um relacionamento não monogâmico na visão da Renata. Mas, na minha visão, um relacionamento não monogâmico não quer dizer que vocês fiquem separados. E que vocês não demonstrem afeto um pelo outro. Para mim, eles estão fazendo um tipo. E vão tentar lucrar com este pós-reality aí. E está tudo certo. Acho que está tudo válido. Não, eu acho que até pode ser sim. Acho que pode ser sim. Considerando a Renata louca. Desculpa, Re. Mas... Desculpa, Re, já íntima. Olha lá. É, então, ó, eles continuam morando em casas separadas. Saindo, se vendo. Só que cada um com a sua vida mais juntos. Me explica. Sim, mas em alguns pontos ali, a Renata trouxe isso que... Sobre a questão de ser um relacionamento não monogâmico. Na verdade, não é nem muito não monogâmico, né? Palavras dela. É, ela usou essa palavra. Mas ela falou que não tem muito oba-oba. É isso. Mas eu entendi que eles são parceiros, assim. Sabe por que isso, né? Simplesmente parceiros. E quando ela trouxe ali e ele confirmou que eles conversam muito, eles se conversam todos os dias, tem uma relação muito próxima, eu concordei de que tem casal que é casado e não tem essa relação que eles concluíram, entendeu? Tem casal que mora junto e não se conhece tão bem. Enfim, eu acho que... Eu acho que funcionou. Ou seja, pra mim, o casamento, as cegas, pra eles, funcionou. Olha só o que a Renata disse. Não é casamento, não é namoro. É um relacionamento moderno. Pronto. Moderníssima. Pronto. Não, e eu fiquei com a sensação... Desculpa, amizade colorida, então. Pronto. Eu também achei. Tá bom, fala. Então, funcionou. Eu também achei que era uma amizade colorida ali. E aí ela soltou essa pra não perder a deixa, assim. Não faz que ele aparece beijando o outro aí nas redes sociais, né? Porque tudo repercute agora. Claro. É verdade. Então, acho que é um pouquinho disso. Mas eu também fiquei com a sensação, nesse reencontro, que ele mudou um pouco o pensamento dele. Assim, eu observei ele olhando pra Renata com um olhar de admiração pelo jeito dela, pela essa autoestima que ela tem de sobra, né? Eu senti que ele tava muito encantado pelas coisas que ela tava falando. Acho que muitas coisas também que ela falou, ele também não esperava que ela ia falar também. Acho que também por conta disso. Mas todas as vezes que eu via ele falando com a Renata, ele meio que confrontava ela em algumas coisas. Eu ficava com essa... A gente até falou sobre isso. Que ela tava se encaixando. Será que ele vai ser aquele macho, né? Que vai bater de frente com a Renata? Verdade, verdade. Não, no reencontro eu senti que ele olhou com um olhar mais delicado pra ela, que tava ali, sabe? Ah, realmente, eu sou amor da sua... Você é muito romântica, Dani. Não, é sério. Eu fiquei com essa sensação. Foi uma das poucas sensações que eu tive, assim. Ele olhou pra ela, assim, de uma forma que ele não olhou nos episódios. Eu fiquei com esse sentimento. Não, eu senti isso também. Eu senti que ela dominou mais a situação do que ele. Sim. Então, concordo nesse ponto, assim. Mas acho que ele também tá um pouco assustado. Porque a Renata é a Renata, né? Não, acho que ele tá um pouco assustado com a repercussão do programa, com os ataques que ele teve no começo ali, sobre a personalidade dele. Ele abaixou um pouco a bola. Então, acho que ele deu uma boa abaixada na bola ali na... E também soube o que é ser uma figura pública, porque todo mundo já começou a vasculhar a vida dele, o ex-relacionamento dele. Enfim, acho que ele tá um pouco assustado com a situação e deu uma abaixada de bola. Mas também acho que ele olha pra Renata com outros olhos já hoje. É. E acho que é porque ela se coloca nessa posição de... Maior...